A maratona para se conseguir um balde com água nas cidades de Parnaíba, Luiz Correia e Ilha Grande do Piauí começa logo cedo. A gente tem que acordar cedo para encher balde, para poder tomar banho, porque senão quando chegar do trabalho 10 horas da noite não tem água. E isso tudo é muito chato, porque a gente que é honesto, que trabalha, que paga nossas contas em dias, nós tomamos bem cedo de tudo. Esta cena se repete praticamente todos os dias na maioria dos lares em Parnaíba. As mulheres acordam durante a madrugada para obter água. Muitas vezes a água é fraca e barrenta. Poucas horas depois, acaba faltando. A situação é crônica. A problemática se arrasta há vários meses. Quase todos os dias falta água. Essa semana mesmo faltou o que? Faltou, está com três dias faltando, vai e vem, mas teve dois dias consecutivos que foi direto. Dois dias direto aí, poxa, deixa a gente aqui num caso meio complicado, porque a gente depende muito da água também, como a gente depende da luz e tudo. Então a água está sendo um problema porque ela falta demais. Em algumas regiões, nem vale a pena tentar abrir as torneiras. Na maioria dos bairros, a água é racionada. Chega a passar três dias sem uma gota nas torneiras. Dona Nazaré conhece muito bem esta realidade. É a maior dificuldade aqui. Não tem onde a gente deposite a água. E é tudo muito precário a situação, né? Ontem foi preciso eu acordar de madrugada para encher as coisas, lavar um monte de cor suja, roupa. Então eu estou com roupa ensaboada para enxaguar. E a hora dessa água está bem fininha. De acordo com o diretor regional da Agespisa, a problemática está aliada às constantes quedas de energia. E ele admite que algumas regiões chegam a ser bem mais sacrificadas. Mas garante tentar resolver os problemas e reestabelecer o abastecimento de forma normal. Na madrugada de quinta-feira houve essa oscilação de energia que é de conhecimento de todos. Sempre que acontece essa oscilação de energia, quando volta, nunca volta na voltagem correta. Isso sempre danifica um equipamento nosso. Na quinta-feira danificou uma chave de comando que funciona a bomba. Retornamos o abombeamento no final do dia. Aí normalizou. Quando deu na sexta, quatro da manhã, outra oscilação queimou um conjunto motobomba. Certo? Então de sábado, 17h30. Até agora, graças a Deus, nosso sistema está normal. Como assim ainda tem área que não foi abastecida 100%? Essa área mais alta que precisa de um abombeamento contínuo, tipo pera do sal. A pera do sal, nós estamos com as equipos lá tentando detectar por que a água ainda não chegou com a vazão e pressão que a gente espera. Certo? Mas aqui na cidade, tudo já está normalizado desde sábado no final do dia.